emissoras do rádio. Começa agora, Café com Política, uma realização noventa e seis FM e Jornal da Cidade. Olá, sete horas e trinta e dois minutos, eu sou o economista Reinaldo Caféu, hoje doze de agosto, seja bem-vindo a vigésima edição do Café com Política, sempre conosco, o jornalista João Jabur, bom dia Jabur. Bom dia, Caféu, bom dia a todos, Cléber Santos, consultor Cléber Santos, bom dia. Bom dia, Caféu, bom dia a cada um que nos honra com a sua audiência. Ricardo Bizarra, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. E hoje recebendo o advogado Milton Dota Júnior, ex vereador de Bauru e conhecedor experiente tanto da política como do direito eleitoral, ele que também é advogado como nós colocamos. Prazer em tê-lo aqui meu caro Milton Dota Júnior. Bom dia Reinaldo, Cléber, João, Bizarra, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, e o grande tema ontem que ocupou um espaço importante no judiciário nacional, regional, local e até internacional foi o ato ali, as manifestações pela democracia. É, liderado por alunos e professores da Faculdade de Direito da USP e outro pela Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e a FEBRABAN, Federação dos Bancos, também assinado por centrais sindicais. palco das manifestações foi a Faculdade de Direito da USP em São Paulo. Primeiro deles, intitulado em defesa da democracia e da justiça, liderado pela Fiesp, foi lido a partir das dez e meia da manhã. Às onze e meia da manhã, foi lida a cartas brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, um documento com mais de novecentas mil assinaturas liderados pela Faculdade de Direito da USP. E tomou essa repercussão porque passou a impressão de ter um lado, né? Era uma alusão aos quarenta e cinco anos da carta, né? Que foi publicado lá atrás, eh, protesto, né? A questão envolvendo o estado de recessão que nós vivíamos, né? O governo militar e acabou tendo outros contornos. Milton Dota Júnior, você que é advogado, ontem foi o dia do advogado e essa carta tem também esse lado histórico, acabou tomando uma dimensão maior do que os próprios autores da carta, com uma assinatura de quase um milhão de pessoas, qual que foi a sua avaliação sobre a carta e o ato em si no dia de ontem? Bem, eu vejo que a carta é um contraponto à carta de setenta e sete, né? É uma reedição que lá em setenta e sete, a carta é de agosto, mas em abril de setenta e sete, teve o pacotão de abril, né? Do general Ernesto Geisel, a carta foi um contraponto à aquelas medidas que o regime militar tomou em abril de setenta e sete. Eu vejo que a carta, ela vem em boa hora, para demonstrar que é um caminho do equilíbrio das forças antagônicas que se apresentam aí no cenário nacional. Lembrando que o documento lá em a quarenta e cinco anos foi redigido pelo jurista Gofredo da Silva Tere Júnior, ele repudiava na oportunidade o regime militar que vigorou no Brasil entre sessenta e quatro e oitenta e cinco. Agora, Kleber Santos, ele tornou um contorno um pouco mais político, inclusive o Bolsonaro não assinou a carta e emitiu uma outra em redes sociais que também tem ali a casa de um milhão, porque ficou aquela história da esquerda tá mais presente nas assinaturas, inclusive ontem, né? No elenco das pessoas que estavam lá, passou bem a impressão de um, de uma, uma militância mais forte no escopo do ideológico à esquerda. Como é que você avaliou e realmente foi um contra o outro? Eles contra mim, eu Bolsonaro versus Lula? É, eu, eu acredito que a iniciativa é muito positiva, é uma manifestação a favor da democracia e toda, é, toda, toda ação nesse sentido tem que ser extremamente apoiada e incentivada, né? Principalmente em favor da, da, do Estado, direita, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. É, o que do ponto de vista sempre do marketing e da comunicação, que eu vejo assim que empanou um pouquinho tudo isso, é realmente essa, é, tornou-se, acabou tornando-se uma manifestação política também, porque se viu muito, é, 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 a, a, o fora Bolsonaro, acho que saiu um pouco do contexto diante de uma situação dessa, né? Porque aí você já mostra que há um lado e não o outro lado que está presente, então essa conotação, é, é, política que acabou, eu, eu creio que tirou um pouquinho desse brilho total, né? Agora, é, a luz da ciência política, Bolsonaro utiliza o clássico discurso populista com falas fortes de enfrentamento pra manter a militância aquecida. É muito mais, na minha opinião, retórica, e isso acontece frequentemente tanto em governo de direita quanto de esquerda, eu me lembro que o Haddad já ameaçou mexer na Constituição, o Zé Dirceu falou em tomada do poder com controle do STF e do Ministério Público Federal, e Bolsonaro ataca a imprensa, as minorias e as instituições representativas da democracia. Mas, na minha opinião, tudo isso não passa de discurso populista, porque todos sabem que o Brasil conta com o parlamento, com o judiciário, com uma imprensa forte, permanentemente aposta a impedir qualquer retrocesso democrático no nosso país. Creio que, quando você está numa campanha política, você fica observando tudo aquilo que te favorece, eu falo assim, um lado ou outro. Então, eu acredito que isso está acontecendo, realmente algo importante, porque é a favor da democracia e, por outro lado, tem um aproveitamento político aí também. Agora, Kleber, só para fechar na ótica do marketing, você acha que esse tipo de manifestação chega no eleitor lá na ponta, esse sujeito que acorda cinco horas da manhã, pega um ônibus e é o que decide a eleição? Você acha que ele está de olho, ele está meio cansado também desses embates ideológicos aí? Porque a gente percebeu, a elite, a elite do empresariado, a elite do judiciário, a elite da imprensa e tudo mais, até onde isso tem ressonância ali, chega até o cidadão comum? Se a economia continuar melhorando, vai aumentar consideravelmente a intenção de voto para o presidente Bolsonaro. Independentemente desse condicionamento. Independente, porque as pessoas associam a situação econômica com a imagem do presidente, é isso que vai acontecer. Jabu, você que tem muita experiência na imprensa, e a gente observou uma grande cobertura deste ato e não deu tanta repercussão à carta do próprio Bolsonaro em redes sociais. Você acha que tem dois pesos, duas medidas, ou o fato de ontem, o ato de ontem, merecia o destaque que a imprensa nacional e internacional deu? Eu acho que tudo merece destaque, a carta do Bolsonaro, são fatos políticos importantes, o 7 de setembro que vem aí, convocado pelo Bolsonaro, vai merecer uma cobertura ampla também. Claro, tem as preferências, mesmo na imprensa tem as preferências, todos aí sabem disso, tem aqueles que fazem uma cobertura maior, outra menor, enfim, isso extrapola até o período eleitoral. Agora, sobre o ato em si, Café, o Kleber, Dota, eu acho assim que ele teve um caráter muito mais de simbolismo em defesa de instituição, do que a intenção de desgastar esse ou de favorecer aquele, em função de ter sido levantado o perigo, não sei nem se era tão perigoso assim, o que o Bolsonaro andou declarando sobre democracia, esses movimentos todos que remetem a uma possibilidade de golpe, eu nunca achei isso algo assim concreto, até porque o próprio exército, as forças armadas nunca deram muita guarida a esse tipo de ideia, né? O Bolsonaro é um político de retórica, um político que joga muito com as narrativas e acho que não tinha tanto a intenção ou se tinha também, já logo percebeu que não havia espaço para golpe. E aí as elites, como você disse, Café, a elite financeira, industrial, a própria elite aí da academia, né? Ela acabou marcando uma posição justamente para poder garantir um ambiente de estabilidade, porque o que interessa, inclusive para as elites, aliás, uma boa parte dessas elites que fizeram esses atos ontem, essa carta, votam no Bolsonaro, votaram e vão votar de novo, certamente. Mas tem ojeriza, você economista sabe disso, tem ojeriza, ambiente conturbado a excepcionalidades, né? Uma excepcionalidade como essa de uma estabilidade institucional não interessa para ninguém, independentemente de quem seja o próximo presidente da república. Então eu acho que foi uma marcação de posição para dizer o seguinte, vamos seguir com a eleição, como o Milton falou também, vamos seguir com a eleição de uma forma equilibrada, mais pensada ao centro, daquilo que une o país, aquilo que faz o país avançar, né? Acho que foi um grande recado para todo o processo político e para o processo eleitoral também. Esse foi o peso para mim dessas manifestações. Muito bem, e ontem saiu uma pesquisa da Genial Quest com intenções de voto para o presidente. Você tem esses resultados aí de ontem ou não, Jabu? Eu estou aqui com uma informação só do Estado de São Paulo, mas ontem à noite foi divulgada uma, nós vamos trazer já já, que é a mais recente que nós temos. Mas no início da semana teve uma pesquisa da BTG Pactual, né? Do Instituto FSB, né, Elbizarra? Exato, e foi divulgada na última segunda-feira, apontando o ex-presidente Lula, liderando a corrida presidencial, com 41% das intenções de voto na apuração estimulada, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, que obteve 34%. Em seguida, aparece Ciro Gomes com 7% e Simone Tebet com 3%. Lembrando que a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O Instituto FSB também fez um levantamento das respostas espontâneas. E neste cenário, Lula registrou 38% e Bolsonaro 31%. O nome de Ciro Gomes foi citado por 3% dos entrevistados e da Simone Tebet, 1%. Milton Dota Júnior já foi vereador, sabemos, né, da sua articulação política, no DNA familiar também. Como é que você vê essas pesquisas, né? Há quem duvide delas e tem outros que entendem. Não, é um retrato momentâneo e como tal tem que ser encarado. Nós temos aí um tiro curto até o dia 2 de outubro, mas a campanha pra valer não foi pra campo ainda, começa na terça-feira, inclusive, a campanha oficial em rádio e TV, mais pro fim do mês. Qual é a tua leitura quando você se depara com esse tipo de pesquisa, vendo, observando, inclusive, que se elas forem verdadeiras, há uma tendência de alta do Bolsonaro e estabilidade ou pequena queda do Lula, diminuindo a diferença entre os dois. Bem, eu acompanho muito o Instituto Ipesp, do Marcelo Lavareda, e eles têm uma análise no sentido de que quem declara voto a qualquer um dos dois candidatos que estão na frente, dificilmente mudarão o seu voto. Me parece, Caféu, João, Kleber, que a eleição vai ser decidida na abstenção. É um fato que tem crescido, é uma posição que tem crescido nas últimas eleições, historicamente a abstenção sempre foi na casa dos 12, 15%, a última ultrapassou os 30%, chegando em alguns pontos em até 40%. Então, nós não conseguimos diagnosticar numa pesquisa, a abstenção. Esse é o grande problema. Você não vai votar, você vai comparecer à urna, essa questão ninguém levanta. O branco e nulo sim, mas a abstenção não. A abstenção é um ponto que nós temos que monitorar constantemente e para isso estamos aqui, para fazer sensibilizar o eleitor, que é importante comparecer às urnas. É um ato cívico, é onde nós escolhemos os nossos dirigentes. Então, eu vejo que, para concluir esse ponto, a abstenção é que poderá decidir a eleição em 3 de outubro. E essa abstenção, Kleber, tem a ver muito com o dia, com a disposição por votar, com a multa que é pequena, eu acordei de manhã, o sol tá legal, vou pra piscina, vou viajar pra pá. O que leva a abstenção? Porque antigamente a revolta era manifestada no voto impresso, né? Colocava lá cacareco, botava os nomes, né? E agora teria que ser na urna eletrônica e o voto de protesto normalmente é em alguém caricato, né? Veja o fenômeno tiririca, né? Foi eleito em dois mandatos, inclusive. Como é que você vê a essa possibilidade da abstenção e dentro desse raciocínio do Milton Dota Júnior e de que ela é que pode efetivamente decidir ou não as eleições? É, abstenção tem tem pouco de tudo isso que você falou, mas principalmente é culpa do político que não que não convence, que não que não conquista o coração do eleitor, né? Então, ele tem que dar motivos pro eleitor levantar do sofá e lá votar. Se você não me dá motivo, o que que eu vou fazer? Por que que eu vou, entendeu? Então, o que eu acredito é que tem que melhorar cada vez mais essa comunicação do político pra que a pessoa entenda que ele pode trazer, pode resolver muito o problema dela, como ele pode contribuir bastante os problemas e os desafios da cidade, do município, do país. Então, é importante e eu atribuo em boa parte ao político, ao candidato, que deveria ter uma mensagem mais forte, mais convincente e como já dissemos aqui, tocar no coração, se não tocar o coração não adianta, não é com retórica racional, não é com números, é ele tem que convencer e mostrar que ele está preocupado, ele tem um porquê, ele tem uma causa e o que a gente vê é que boa parte dos políticos não tem causa nenhuma, ou pelo menos não apresenta essa causa, o que convence o eleitor é ver que aquela pessoa, eu vou falar uma coisa aqui muito interessante, o eleitor vota nele mesmo, o eleitor vota nele, então tem que ter uma identidade, ele pensa igual a mim, ele defende o que eu defendo, ele tem os meus valores, então voto nele, então é algo que vai muito além de simplesmente papelzinho e programa de governo. E Kleber, analisando um pouco essa polarização e quem não está muito aí ligado nessa polarização, quem não defende o partido A ou B, você não acredita que pra essa eleição nós teremos um número recorde de votos brancos e nulos? Eu acredito que há uma chance de ter muito voto branco e nulo, sim, você vê que no estado de São Paulo, para governador, na espontânea, oitenta por cento de indecisos, a perto da eleição, estamos com oitenta por cento de indecisos. A gente vai abordar isso já. É, né? Não, segue por aí. É, então assim, é, existe, né, eu repito, essa, essa questão do, 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 de vem aumentando essa quantidade historicamente, como o Dota falou, dezesseis, depois começou a vinte por cento, isso tem aumentado, se você pegar os vencedores, né, os eleitos, brancos, nulos, abstenções, tem sido maior do que o eleito, maior, mais votos desse tipo do que, eh, o voto em alguém. E essa eleição, que é o voto do nem-nem, né? Então, é mais complicado ainda, não quero o Bolsonaro, não quero Lula, é o voto do contra, é o voto do não, então, a motivação para ir até a urna votar, é menor ainda, é menor ainda em função disso. Agora, os polarizados, os militantes, as duas torcidas, elas vão, essas aí vão mesmo. Agora, Jabu, além da questão da abstenção, além do voto branco e nulo, tem o convencimento também do jovem, nós tivemos uma grande campanha, pra que os jovens pudessem se inscrever, e o voto é facultado para eles entre dezesseis e menos de dezoito, e também os idosos, né? Acima de setenta anos. Como é que você vê esse jovem, se acredita que ele pode ter, e eu falo até à luz do quê? Eh, no recente podcast que o Bolsonaro participou durante cinco horas, eu acompanhei lá vários comentários, né? E a imprensa até repercutiu em parte, muitos jovens surpresos com a desenvoltura do Bolsonaro, de falar, puxa, falam tão mal dele, eu tô vendo que ele não é tão assim, e de repente passaram a ter um pouquinho mais de de gosto pela política, né? Hoje em Bauru, por exemplo, tem um movimento do MBL, tá vindo aqui pra Bauru exatamente pra ter um debate, são jovens se aproximando. Você acha que que esse jovem teria mais do que ter feito a sua inscrição pra votar, uma motivação firme de cidadania mesmo, uma consciente de cidadania pra no dia dois de outubro, falar, não, eu levantei e vou lá votar. É o que se espera da juventude, né, Café? Eu sempre, 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 em qualquer outra situação, a gente sempre imaginou a juventude sendo uma espécie de dínamo da sociedade, do eleitorado em si, né? Não, não, acho que não tem um percentual, o Kleber pode dizer melhor, de número de votantes pra definir uma eleição, né? Tanto quanto as mulheres, por exemplo, né? Que são mais da metade do eleitorado, mas o jovem é fundamental, né? E o Bolsonaro, eu assisti um pouco desse podcast de cinco horas no Flow, né? O Bolsonaro tem uma capacidade de comunicação que é empática em muitos sentidos, né? Pode-se discordar ou concordar com o posicionamento dele, mas a capacidade dele de demonstrar simplicidade, demonstrar espontaneidade, isso agrada as pessoas, as pessoas são espontâneas e gostam da simpatia, né? E ele tem essa capacidade e tá no cargo, tem todos os elementos na mão, né? Então ele, falando, ele convence também uma boa parte, né? Mas é fundamental o jovem, o próprio idoso, com toda a sua experiência, né? Participar, discutir, agora, vocês estavam falando de abstenção agora há pouco, eu vejo que o sistema político, e eu conversava isso com o Dota lá fora, o sistema político tá afastando as pessoas da vivência eleitoral, né? No começo dos anos dois mil, as abstenções, vocês lembram, vocês sempre cobriram a eleição, era de dez, doze por cento. Sim, passava de, ligava disso. Na verdade, dos anos dois mil, dois mil e dez, dois mil e doze, isso foi pra vinte por cento. Agora, na eleição de dois mil e dezoito, e principalmente na de vinte, tem a pandemia, mas ela não explica tudo. A abstenção saltou pra trinta, casa de trinta por cento, em algumas localidades até cinquenta por cento. Então, isso tem que ser muito bem discutido. A classe política parece que o sistema político afasta o cidadão da discussão eleitoral, e é o único momento em que o cidadão tem poder, porque no restante do tempo, quem tem poder são as elites, que a gente falou agora há pouco aqui. Aí tem a outra leitura, né? Pode ser que eu, como político, não queira também motivar muito, porque quem tá na frente, prefere que não tenha mais gente votando, né? Manter o status quo, né? Exatamente, né? O Dota fez uma concordância, acho que esse assassino vai estar se alinhando. Exatamente, se você relembrar algumas, em algumas eleições passadas, o debate começava logo após o carnaval, março, né? Hoje nós temos a eleição de quarenta e cinco dias. Quer dizer, um espaço muito curto. Quem tá, está no poder, indiretamente, tem uma vantagem, né? Talvez pra você perpetuar alguma coisa nesse sentido. Café, o que você colocou é interessante. Lá nos Estados Unidos, republicano e democrata, o que que acontece? Isso foi observado nas duas últimas eleições, é um negócio estranho. O que que eles fazem? Eles detectam quem é de um lado e quem é de outro. Então, por exemplo, o Dota é democrata e eu sou republicano, então, o que que eu faço? Eu começo a convencer o Dota que não vale a pena votar. Entendeu? Eu faço invertido, eles fazem isso. Porque lá é facultado. Isso, então ele ele começa a chegar material pro Dota nos mídias sociais como se fosse um colega também do democrata, tá? Olha, eu não vou, acho que não vale a pena. E você? Ah, não, não vamos não. Começa a criar um movimento na abstenção. Isso existe de maneira organizada nos Estados Unidos. Bom, nós temos um recorte aqui da pesquisa General Quest pra presidente em São Paulo, bizarra. Pois é, olha, a encomendada pela genial investimentos e divulgada ontem mostra Bolsonaro crescendo dez pontos desde março e empatando agora tecnicamente com o Lula no estado de São Paulo. Bolsonaro agora tem trinta e cinco por cento contra trinta e sete do petista. Na pesquisa espontânea que identifica ali os votos mais consolidados, Lula tem vinte e sete e Bolsonaro vinte e seis. Esse movimento acentua a tendência revelada pelas pesquisas nacionais dos institutos Quest e Datafolha que saíram nas semanas anteriores. E aqui, né, Dota Júnior, é um recorte de um estado que não tem apostado no PT, né? É um estado que foi governado pelo PSDB todo esse tempo, tivemos aí uma pequena alternância quando o vice assumia, que é o caso do Márcio França, e o PT nunca emplacou a um conservadorismo maior no interior. Não sei se você faz essa mesma leitura e essa pesquisa da Genial, de alguma maneira, tá retratando isso, né? É, os alguns candidatos menosprezam a força do interior, né, Caféu? É, eu vejo um movimento no interior do estado de São Paulo, é, muito forte em candidaturas como do Rodrigo Garcia, né, que tem capilaridade no estado e o Partido dos Trabalhadores, me parece que não detém, é, essa penetração no interior do estado de São Paulo. Então, se há um certo equilíbrio nos grandes centros, o interior, eles não conseguem, é, alcançar a sua mensagem, né, levar a mensagem, né, eu vejo, fazendo uma comparação, se me permitem, a força do coercismo, né, quem lembra do coercismo? O ex-governador tinha uma capilaridade no estado de São Paulo. Malufismo. Malufismo, coercismo, que é a força do interior. A capital sempre, é, pela sua concentração, é, nunca decidiu a eleição. Me parece que o interior, mais uma vez, vai levar, é, o, vai ditar os rumos da eleição do estado de São Paulo. Cumprimentando aqui, Caféu, a pesquisa Genel Quest no estado de São Paulo, eu, eu procurei aqui. Não, eu, eu me confundi, é essa aqui mesmo. Não tem divulgação nacional. Nacional não tem, é do estado de São Paulo. Mas, é, essa do estado de São Paulo, ela é muito reveladora e ela pode tá, tá sendo assim, demarcadora nessa corrida eleitoral, de algo que já tava ficando mais ou menos claro, que é a, o avanço da candidatura do Bolsonaro, em relação à candidatura do Lula, que tá mais estagnada. Olha, olha isso aqui, em março deste ano, apenas quarenta e sete por cento dos paulistas que votaram em Jair Bolsonaro na última eleição, diziam que votariam nele novamente nas eleições. Os demais, é, engrossavam a multidão dos bolsonaristas arrependidos, que se distanciaram do, do, do ex-capitão, sobretudo a partir de dois mil e vinte, por causa daquela questão da pandemia. Na pesquisa de ontem da Quest, porém, essa porcentagem dos eleitores de, de São Paulo que votam em ou votaram em Bolsonaro em dois mil e dezoito, cresceu de quarenta e sete pra sessenta e quatro por cento. Mudaram o voto. Mudaram de novo o voto, voltaram pro Bolsonaro. Então, significa que um grande número de eleitores que Bolsonaro havia perdido, está voltando pra ele e de forma crescente e consistente. Quem disse isso é o Felipe Nunes, cientista social e diretor da Quest. Então, o momento é de preocupação para a candidatura do Lula. É verdade. E antes da gente encerrar esse bloco, vamos falar pro, a eleição pro governo do estado, o Bizarra, foi divulgada também. Pela genial Quest, viu, Caféu? Governo de São Paulo, divulgada ontem, traz o ex-ministro Fernando Haddad à frente, com trinta e quatro por cento das intenções de voto, seguido pelo ex-ministro Tarcísio de Freitas e pelo atual governador Rodrigo Garcia do PSDB, ambos com quatorze por cento. Depois aparecem o Elvis César com dois por cento, Vinícius Poit, Gabriel Colombo, Altino Júnior e Edson Dorta empatados com um por cento. Até ontem, não havia sido divulgada a pesquisa da Quest feita no país como um todo. É, eu acabei confundindo porque o primeiro recorte era pra presidência, eu fiquei com isso na mente, mas era só em São Paulo. Dota, tá bem ligado ao que você falou, né? O Rodrigo Garcia, a gente já vinha apontando que ele tem essa capilaridade, ele tá usando a máquina. Eu tive com prefeitos aqui da região, tem uma cidade que próxima a Bauru, falou, eu recebi o dobro de dinheiro que vocês receberam em Bauru, né? Então a coisa tá andando solta. E óbvio também que ele tá fazendo uma campanha pra tentar descolar o nome dele do Dória, mostrar que é um novo PSDB. E ele já encosta aqui no Tarcísio, né? Que entrou muito forte. Agora, o que me surpreende é essa posição do Haddad? Eu não vi nada do Haddad no interior. Qual é a altura tua do estado de São Paulo? Exatamente essa, é a falta de estrutura partidária do Partido dos Trabalhadores no interior do estado de São Paulo. E nós temos que lembrar também, Reinaldo, que o governador Rodrigo Garcia tem história política também. Ele foi deputado estadual por vários mandatos, deputado federal, né? Desde com a dupla, com a dobrada que ele fazia, não dupla, melhor dizendo, com o Kassab, né? Lá no governo Collor, nos anos 90. Ele tem uma trajetória política no estado de São Paulo. Cabreira, Antônio Cabreira, de São José do Rio Preto, o Rodrigo tem essa, vamos dizer assim, história política no estado de São Paulo, né? Não é um aventureiro que chegou ontem na política. E por isso que eu vejo que por conta da força, estrutura partidária e da história dele também. E a ajuda, ajuda, é claro, já encostou no candidato Tarciso, né? E a tendência é ultrapassar. É isso, Kleber? Exatamente. E o, você disse aí da, 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 do prefeito, né? Que falou da, que tá recebendo muito recurso, realmente o interior de São Paulo tá bem focado, bem, recebendo bastante mesmo, mas o Rodrigo Garcia teve agora uma ideia, a equipe dele, evidentemente, bastante interessante. Eles estão nesse momento direcionando todas as forças para os vereadores. Eu achei interessante, como eles já conquistaram os prefeitos, agora eles estão trabalhando os vereadores de uma maneira muito intensa. E ele vai fazer encontros, já está realizando alguns e eu vejo também como ele mirou no interior a questão do geninho, eh, o geninho de vice, né? Tem, tem duas, duas coisas que pesaram aí, evidentemente. Uma é que o União Brasil reivindicou e exigiu, não sei se a palavra exigiu, mas a vice, até porque tem um espaço de TV, aquela coisa toda do poder de negociação no bastidor. E a outra coisa é que o geninho tem uma força, tem uma história na região noroeste do estado de São Paulo. E, e fala-se muito que aquela região será decisiva no interior, uma região bastante, inclusive, pecuarista, e o geninho é forte lá. E dessa forma, então, o geninho vai focar muito naquela, naquela região do estado pra somar pro Rodrigo Garcia. Bom, são oito horas da manhã, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e no segundo bloco, nós vamos falar de Bauru, da comissão processante. E você que acompanha o dum-dum, todos os dias, oito da manhã, temos aí hoje, um pouquinho mais tarde, né? O túnel do tempo vem às oito e meia da manhã. Ricardo Bizarra. Registrando aqui a nossa audiência qualificada, vereador Júlio Rodrigues na audiência, também o Juliano Tamura. Bom dia, acompanhando o programa, ele faz a, uma colocação aqui em relação à falta de interesse dos eleitores, há uma abstenção grande em países onde o voto não é obrigatório. Creio que no geral, os políticos se distanciam da população, o que faz com que haja desinteresse. Como o Kleber Santos pontuou, política é como futebol, paixão, se não conquista, não aglutina. Saudações a todos do Juliano Tamura. Oito horas mais um minuto, daqui a pouquinho o Café com Política tá de volta. São oito horas e seis minutos, você acompanha nosso encontro semanal, toda sexta-feira, Café com Política. Hoje recebendo o ex-vereador, advogado Milton Dota Juno e na bancada, Kleber Santos, João Jabu, Ricardo Bizarra e Reinaldo Café. E temos aí, será o fim dos debates, Bizarra? Será isso? Pois é, olha, o consórcio de veículos de imprensa, que inclui o OL, Folha de São Paulo, G1, Globo, Estado de São Paulo, também o Valor, suspendeu nesta quinta-feira a realização de um debate em um pool aí entre candidatos à presidência da república, que seria realizado no dia quatorze de setembro em São Paulo. A proposta era levar os quatro primeiros colocados nas pesquisas do IPEC e Datafolha, desde que ao menos três deles aceitassem participar. Lula e Bolsonaro não confirmaram e desta forma o debate foi cancelado sob críticas a ambos por parte do consórcio que realizaria esse debate, Café. E aí, Kleber, é uma tendência, nem Bolsonaro, nem Lula, e aí inviabiliza, porque se as pesquisas estiverem certo, você tiraria os dois favoritos da parada. E aí a audiência é zero, né? Exatamente. Aí não compensa também, né? Não, acho que a primeira questão aí é até empresarial, né? Agora, é o seguinte, qual é a pergunta? Será que o Lula, será que o Bolsonaro, será que eles amarelaram? Será que eles estão com medo de debater? Então, não é nada disso. O que acontece é uma decisão muito bem calculada, porque debate não muda voto do eleitor. Debate não muda resultado da eleição. Debate é importante para quem é desconhecido. Uma Simone Tebet seria muito bom para ela, seria muito bom até para o Ciro Gomes. Agora, o que ocorre no debate é que é um show, é um espetáculo por fazer parte até de uma televisão, a televisão nasceu como show, como espetáculo. Até porque em um minuto, em trinta segundos, é muito gessado a regra. Não dá, não dá para explicar nada, não dá para falar nada nesse tempo tão curto, né? Então, é assim, na verdade, é uma disputa entre quem domina a comunicação. Quem sabe, começo, meio e fim responder, dentro de um tempo, dentro de um tempo, dentro de um tempo, bem pequenininho. Então, é treinamento, debate é treinamento. O melhor treinado leva. Agora, audiência do debate é torcida, é Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Normalmente, quem assiste é quem está torcendo e ele assiste justamente para confirmar aquilo que ele já acredita, aquilo que ele já entende, aquilo que ele já... Então, ele está ali para confirmar aquilo que ele já pensa, né? Então, debate é isso. Então, por isso que eles não estão indo e deve haver aquele pool, um final aí, pode ser que aconteça, que é algo que acontece, como a gente já colocou aqui nos Estados Unidos, que une todo mundo. Existe uma comissão que faz o debate e todos entram em cadeia para transmitir de uma vez só. Mas, é isso que eles, eu creio que o que motivou tanto Lula quanto Bolsonaro, é justamente a questão de saber que não vai influenciar nada no caso deles. São oito horas e dez minutos, vamos fazer agora um recorte em relação ao local, principalmente usando a experiência aqui do advogado Milton Dota Júnior. Uma comissão processante em andamento, bizarra. Pois é, aquele embate entre a defesa da prefeita Suelen Rosin e a comissão processante que prosseguiu nesta semana com novos lances no chamado tabuleiro político e jurídico em que o processo se transformou. Em reunião da processante realizada ontem e ontem, o advogado de defesa, o doutor Jefferson Daniel Machado, protocolou um novo requerimento pela nulidade das ações da comissão e sua extinção. Na mesma reunião, a processante deferiu um pedido de retificação da ata da reunião que gerou os questionamentos de legalidade, mas a comissão não concorda em anular os trabalhos realizados até aqui. A defesa da prefeita não descartou judicializar novamente a questão. Lembrando, viu, que o mandado de segurança impetrado pela defesa ainda não tem decisão da juíza que analisa o caso. Milton Dota Júnior, a leitura que eu tenho feito é o seguinte, as comissões processantes, elas eram instaladas e pouca gente questionava. Isso aconteceu com o Gazeta, então seguia lá um rito. A prefeita Suelen, com esse advogado, está pegando nos filigramas, nos detalhes, tentando questionar o rito do processo e com isso criar até um, vamos dizer, um repertório jurídico para uma eventual judicialização, além daquele já pedido mandado, para uma anulação de uma eventual condenação. Tua leitura vai nessa linha também? É um excesso de zelo na tocante ao rito efetivo previsto na legislação para esse processo? Bem, eu não gostaria de fazer comentários em relação ao mérito, né? Mas e sim ao procedimento. Sim. Até por questões éticas. Eu vejo essa comissão processante, João, como um filme. Eu passei por uma situação similar no mandato do ex-prefeito Nilson Costa. Eu fui o relator da processante. Você era vereador? Eu era vereador na época, inclusive, né? Eu vejo como um filme que está acontecendo, eh, os mesmos atores, pelo menos os mesmos grupos políticos envolvidos em, eh, nessa questão. Eh, é claro que o devido processo legal tem que ser respeitado, né? A defesa, ampla defesa, são, eh, normas, princípios constitucionais. Eh, a questão de se plantar ou não, eh, eventuais nulidades, faz parte do jogo, né? Me parece que é isso que a defesa busca. A defesa faz apontamentos, eh, para uma eventual discussão, para uma eventual judicialização do processo. Mas eu vejo com muita tristeza, aqui como cidadão bauruense, eh, fatos dessa, dessa, desse naipe, eh, levaram a possível cassação da prefeita. E aqui não estou na defesa dela, né? Eu acho que nós temos que ver que não seria, não seria a causa, né? Eh, a cidade sofre, né? Os negócios param, né? As pessoas se afastam, o cidadão quer paz, a cidade quer paz, quer tranquilidade, quer viver, né? Quem me usou, quem usou essa expressão, o cidadão quer viver, lá em dois mil e três, quando teve a processante do ex-prefeito Nilson Costa, foi o Monsenhor Enedir. Vereador, as pessoas querem viver, querem tranquilidade, querem trabalhar, criar sua família e seguir o curso da história. Eu vejo dessa forma, não vejo como causa, eh, alguém que foi legitimamente eleita pelo voto. Nós não podemos nos esquecer disso. A prefeita está lá porque ela foi legitimamente eleita pelo voto. Agora, uma opinião pessoal, querer caçar o mandato me parece um tanto quanto tapetão. Agora, Jabu, ela tenta a prefeita passar uma normalidade, né? Criou um fato e importante que foi essa renegociação com a Coab, tudo bem que é um processo que se arrasta muito tempo, mas teve o mérito da equipe dela, de batalhar, teve o apoio do Legislativo através do Meira, né? O Canova faz um excelente trabalho. E na própria terça-feira, ela tem, se tudo correr, normal o seu depoimento. E à noite, pra mostrar essa normalidade, né? E a própria entrelinhas traz isso, lança a candidatura da mãe e do vice, como se dissesse, ó, eu vou ali fazer um depoimento e isso não vai me abalar à noite, eu vou comemorar ali o lançamento da candidatura. Dá a impressão que ela quer trabalhar nessa normalidade e deixar esse jogo mais pesado pro advogado. Tem razão, Café. Sem dúvida nenhuma, ela tenta dar um ar de normalidade pro governo, em paralelo à decisão de manter a pegada jurídica da defesa, né? A defesa dela até agora não foi política, não foi administrativa, não foi, talvez a partir de terça com o depoimento, não sei, mas a decisão é, vamos anular essa CP de alguma forma, né? E o advogado tem buscado elementos pra isso, como disse o Milton, com todo direito, pra isso existe advogado, pra isso existe o processo legal, a política tá submetida também ao processo, devido ao processo legal que rege todo o país, todas as atividades, né? E eu até fazendo aí um, só um parêntese, ontem, depois da reunião de quarta-feira, agora como observador, como imprensa, né? A gente acompanha os bastidores, sente, ouve um, ouve o outro, se instalou um clima assim de pesado e de pessimismo entre aqueles que estão tentando levar a processante ao final, já nem pensando mais que pode haver cassação ou não, se pode não haver, até porque pra haver cassação, são necessários aí do que a gente observou até agora, mais quatro ou cinco votos, que numa situação fácil de ocorrer. Quer dizer, ela teria que ter doze votos contrários e a leitura que teriam oito aproximadamente nesse momento. Isso, isso. Mas o clima que se instalou, não é minha opinião essa, mas o clima que se instalou a partir dessa reunião de quarta-feira, um clima de pessimismo na comissão processante, né? Agora, quanto a ela alinhar com os fatos políticos aí, eu não sei, é um governo que é despolitizado, eu não sei se tem um pensar nisso, eu vou alinhar aqui um fato político com esse fato jurídico da processante, porque isso vai me beneficiar, eu não sei se tem esse pensamento no governo, porque eu não vejo isso, Café, eu vejo que é um governo assim que é de tentativa e erro, acacerta numas e erras em outras. O que tiraria aquela teoria da conspiração para algumas coisas, né? Por exemplo, essa história do lixo aqui, pô, construíram, vou repetir, né? Ela propositalmente deu aumento do vale-compra para os funcionários. Sabia que poderia dar para o DAI e para o FUNPREV, deu. E aí ela esperava que a Indurbi reagisse e reagisse, tivesse a greve, tendo uma greve, ela já tinha na mão uma primeira colocada que ia perder e ia entrar a segunda colocada do lixo e aí, portanto, ela teria todos os argumentos para acabar com a Indurbi. Quer dizer, tem que combinar com os ruxos, né? Para tudo isso acontecer, né? É, eu não sei, aí é uma outra questão, né? É uma outra questão, se tem em curso essa ideia dela, ela quando assumiu, lembra, a ideia era privatizar o DAI, né? Era terceirizar, ela criou uma comissão. Ela na verdade criou uma comissão para investigar o futuro do DAI, da Indurbi, da própria Coab, né? E das parcerias público-privada, ela queria um grupo que pudesse pensar sobre isso e trazer à luz uma discussão. Não prosperou. Não prosperou. Prosperou, ficou entre muitos muros. Se ela guardar coerência, assim, até com o posicionamento ideológico dela, é um pensamento de enxugar Estado, essa coisa toda. Eu não sei se tem todo esse pensamento, essa análise, essa discussão, mas essa questão da Indurbi, eu ainda não vejo muito claramente o que está acontecendo, não, viu? Aliás, o jornal está investigando, está pedindo informações sobre essa empresa de lixo que está aí, que me parece que está trabalhando hoje quase que com um ou dois coletores, que não fez aquilo que estava... Hoje aqui no Cidade 360, muita reclamação da coletora. Agora, Milton, essa gestão da Suelen, a leitura que eu faço, que ela não estava esperando que fosse eleita, não sei se você faz essa leitura, faz ou não. Ela acreditava ou ela estava alçando um voo para tentar depois para a deputada. Que não seria a mãe, né? Eu vejo que havia perspectiva. É, você acha que sim? Havia tendência, as pesquisas indicavam. Não, não, mas no início, a hora que tomou a decisão, eu tenho chance real, porque eu percebi que o plano de governo dela não era consistente. Eu estava na 94 na época, as sabatinas, você não tinha o que tirar dela. E depois deu a impressão que ela foi aqui também, né? Bizarra, você entrevistou e depois veio a construção da impressão, não sei se você tem essa leitura, de um pouco de tentativa e erro na gestão. Não sei se é isso, se eu estou exagerando nessa nessa leitura. Me parece que aquela coisa meio de administração de bombeiro, ó, tem um fogo aqui, vamos lá. E ela tenta passar uma normalidade, porque ela domina muito as redes sociais e ela passa, ó, tô aqui pavimentando tal lugar, nós resolvemos isso, né? O acordo da Coab já saiu, ela já publicou, tô sendo rigoroso demais com ela ou não? Tem uma estratégia por trás? Eu volto a fazer uma referência de capilaridade, ela foi eleita com o voto, com os votos da periferia da cidade, né? Ela tem penetração na, vamos dizer assim, na classe média e mais baixa da cidade, os menos favorecidos, vamos dizer assim. E ela se apresentou como contraponto àquilo que já existia, o status quo dos mandatos anteriores, né? Das administrações anteriores. Tanto que pro eleitor tentaram colar que o Raul seria a sequência do Gazeta. E aí perfeitamente, eu acho que essa polarização é que deu a vantagem a ela, mas nós não podemos esquecer que na eleição proporcional de dois mil e dezoito, ela teve dezesseis mil votos em Bauru. Então ela já vinha. Ela vinha numa ascendente, ela já tenha uma boa participação em Bauru. Agora, de qualquer maneira, não obstante você entender que não seria motivo pra uma processante com essa ação, passar limpo isso também pra ela e ela saindo fortalecida, ela sairia fortalecida, né? Então há também uma leitura de por que tanto embate, né? Tanto embate, quando na verdade ela teria em suas mãos, tudo pra provar que tá tudo ok, né? E aí, óbvio, né? Eu até fiz essa pergunta pra ela, ela falou, ah, eu tô usando as armas que eu tenho, né? Mas seria muito mais tranquilo seguir. E eu observei também, Dota, uma mudança de comportamento dos seus assessores, né? No caso da própria Maria do Carmo, ela, a secretária, ela foi muito contundente, ela foi meio titubiante durante a SEI e nesta última oitiva dela, parece que ela foi muito firme, né? Você tem acompanhado, o que 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 leitura você faz? Eu vejo que confirmando e concordando com você, que os fatos tem que ser apurado, ninguém aqui é contra investigação, aliás, uma das funções do poder legislativo é investigação, né? Investigar. Agora, entre investigação e caçar o mandato popular, me parece que é uma distância muito grande. Ter doze votos também não é fácil. Bom, nós estamos chegando ao final aqui do Café com Política. Ô Kleber, nós temos agora um impacto novo que dia dezesseis, né? Portanto, terça-feira, aí as campanhas vão pra rua mesmo, o que esperar agora é uma ocupação de território em redes sociais, o massacre demais em redes sociais pode ser contrário, faz uma leitura aí rápida do que que nós podemos esperar a partir do momento que a campanha vai pra rua, lembrando que em Rádio TV mais no fim do mês. Exatamente, agora cabe é colocar em prática aquilo que cada candidato desenvolveu como estratégia, porque na verdade, lidar com redes sociais é bem diferente do que sair entregando santinho de casa em casa. Espero, quem está aí querendo ser competitivo, que já tenha pronto toda uma estratégia, porque não se faz as coisas sem estratégia, não é tática, ah, eu vou usar esse meio, aquele, aquele, não. É esse, tudo que é usado, a forma com que é conversado com o eleitor, a força, a forma como que é levada a mensagem, ela tem que estar dentro de algo planejado como qualquer coisa. Você que é economista e brilhante, competente, economista, você sabe muito bem que tudo é planejamento. E assim a política também. Quem anda, continua fazendo, é campanha, aos trancos e barrancos, achando que é como era antigamente, vai dançar, pode ser de primeira vez ou vai dançar de novo. Já vou pra gente fechar, temos trinta e cinco candidatos, podemos ter trinta e seis, né? É só atualizando a lista em relação à semana passada, né? Subiu pra trinta e cinco número de candidatos e é bem possível que surja mais um, a gente não pode ainda revelar, mas a partir de amanhã, trinta e seis candidatos. É porque tem até o protocolo até o dia quinze, né? Não, vai 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 surgir um nome, um nome que tem boas chances. Tem peso aí, nós estamos sabendo desses bastidores, mas não podemos divulgar. Até dia quinze. Aquela música do Roberto Carlos, né? Só isso. A partir do dia quinze. Eu voltei. É a partir do dia quinze. Aí não muda mais, né? Não muda mais. A não ser impugnações e coisas do tipo, né? Milton Doutor Júnior, foi um prazer reencontrá-lo, obrigado por estar conosco aqui nesta jornada, certamente contaremos aí com a sua presença, porque vamos fazer uma grande cobertura e vamos precisar interpretar tudo que tá acontecendo na política nacional e regional e estadual. Eu que agradeço o convite, rever velhos amigos, Reinaldo, Cléber João e aqui conhecendo pessoalmente o bizarro. Mizarra. Mizarra. Mizarra, né? Agradeço a oportunidade, estou à disposição sempre pra participar dos debates com vocês. Jabur, bastidores fervendo, a equipe trabalhando pra trazer sempre a melhor informação. Isso mesmo, e nos alinhando já pro dia dois de outubro, né? Bom dia a todos. Cléber Santos, vai dar trabalho essa eleição, hein, Cléber? Vai, vai, que bom, né? Que bom, né? Pra nós que trabalhamos e é sempre bom ter o que fazer bastante e intensamente. Eh, bom dia pra você e um ótimo final de semana pra você que nos acompanhou aqui no Café com Política. Quer rever esse programa e as outras que nós já tivemos no canal do YouTube, tanto da noventa e seis FM como do Jornal da Cidade, você vai ter a edição completa e os pequenos também recortes, né? Daquilo que nós trabalhamos, a equipe tá preparando. Nós vamos voltar na segunda-feira com o Cidade trezentos e sessenta das seis às oito, você sabe que toda sexta-feira, sete e meia, você tem um encontro aqui com o Café com Política. Ricardo Bizarra, o que vem por aí na noventa e seis FM? Muito bem, fechou aqui então mais uma edição do Cidade trezentos e sessenta, ou melhor, do Café com Política e o Cidade trezentos e sessenta que volta na próxima segunda-feira bem cedinho, a partir das seis horas da manhã. A gente volta na segunda, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti